AAAAAA! Saiu! Treino! AAAAAA! Aleluia, caralho! É episódio 35 e vai chegar só na internet. Olha o nome do episódio. Iris é a vítima de um misterioso chantageista e você decidiu ajudar ela, o Iris. Tadinha da Iris. Ai meu Deus, o que é isso? Ai meu Deus! Entre encontros noturnos. Ai meu Deus, ele vai aparecer! Ok, então a teoria foi quebrada. Tavam dizendo que era a Charlotte ou a Debra. Não, gente, não é. Ai meu Deus, que medo da porra! Espionagem virtual. Caralho! É, realmente escolher a melhor pessoa pra... Você precisa ser forte. Esse é o traje? É, bonitinho. Cuidado pra não se queimar. Ué moço, você vai me assar numa churrasqueira? Tá pegando fogo, bicho! Caralho meu filho, calma. Nossa, esse aqui foi um efeito especial. Eita que esse app vai... É tempo pra falar, viu? Ai caralho, velho. Investigação na internet. Vamos ser... O LDFNode, porque é ele que investiga na internet, então... Quem será que é o Kira que tá chantageando a Iris? Tá, parei. Ai meu Deus. Cuidado pra não ser queimado. Churrasco de docete. O traje tá lindo pra porra, tá mesmo. Jogo de terror. Mano, cês viram né, que eu sou cagona pra porra em jogo. Cês viram que eu sou cagona pra porra em Another World. Que era de terror. Meu amor doce, até amor doce vai virar terror, meu Deus do céu. Mas enfim, esse app vai ser foda, porque... Chega de fofura com o paquera, né gente? A gente já teve demais. Agora eu quero ver treta, eu quero ver sangue, eu quero ver ação, eu quero... É... E aí gente, quais as suas teorias pro app 35? Investigação na internet.